Então rapaziada, tamo aqui com mais um vídeo de free fire pro canal E como muita gente gosta de que a 0x6 cai em cima da Factor Parada em cima da Factor Eu fiz a parada mais impressionante em cima da Factor Porque eu dominei tudo rapaziada Eu expliquei certinho como que faz pra dominar tudo As melhores estratégias em cima da Factor Vem doidão e a partida foi insana Então na moral já deixa o like se você gosta de vídeo em cima da Factor E assiste o vídeo até o final pra entender o procedimento Se inscreve nesse canal também pra não perder nenhum vídeo E é isso aí, bora mano Que o bagulho foi insano doidão Também segue na Nimo aí Segue na Nimo que a 0x6 faz live todo dia É isso aí rapaziada, a 0x6 já tá brotando aqui na Factor Daquele estilo bem doidão É o seguinte família, se o Kla não tiver dando conta Essa personagem vai dar rabada nos outros Olha isso, quanto o cara tá caindo com a 0x6 Foi a primeira cidade da rota, tá recheadão Zika Tá chegando no paulistinho Mano, na moral família, eu vou tentar cair Como todo mundo sabe, a primeira estratégia que você tem que fazer É cair nesses container de cima da Factor Porque se algum cara cai com você Você mata ele, você pega uma arma Você fica na vantagem total Os caras não conseguem nem te deitar, tá ligado Então, ó Tá caindo uns caras lá embaixo já Já vem caindo um Ó, tem uma aqui, tem uma aqui Vem, vem, vem pra tropa Já pega no cooldown Já pega no cooldown Vem, vem, vem Aí ó, desceu aqui, desceu aqui com a tropa Desceu aqui com a tropa Ó, vem abaixadinho E aí mete uma murra, mete duas Já era Veio grossa a família Aí agora nós vem, ó Os caras tá tretando lá Nós dá o rajadão, ó Já deita um Já deita dois também Dá o rajadão pancada Ô, na moral, foi tudo que a gente precisava fazer, Tão Foi tudo que a gente precisava fazer Porque, tá ligado, né, Tão? Agora eu tô em cima Ó, mais uma ali, ó Já tá na capa também da 06 Mano, na moral Deu muito certo, família Deu muito certo Porque eu caí em cima Peguei o cara Veio arma ainda E eu matei três embaixo ainda É assim que se domina, Tão É assim que se domina a Factor, tá ligado? Vai matando aí de cima mesmo, Tãozão O problema é que agora você tem pouca bala, velho Você já gastou quase tudo, mano É, eu tenho mais dois pentes ainda, praticamente Então eu não gastei quase tudo Não dá pra matar muito ainda, doidão Aí agora eu escrevo o seguinte, ó Muito, muito Aí também não dá razão Dá pra matar muito ainda Eu caí no bingolão de trás Aí não dá pra ver tudo que tá rolando aqui, ó Eu tô vendo que aqui embaixo não tem ninguém Na Factor também não achei ninguém Mas eu acho que ali do outro canto Pode ter mais gente pra nós batucar, tá ligado? Aí a batucação vai ser doida, mano Tô achando que eu vou descer daqui Porque se eu ficar só aqui em cima, pá É capaz dos caras que tá ali Talvez ir embora Porque eu vi caindo mais cara Acho que tem mais cara por lá, tá ligado? Aí não tem como saber, né? Que eu não sou vidente, velho É, sim, sim Vamos dar uma olhadinha assim de canto Dá uma olhadinha lá, pá Eita, Tão Não dá pra posar isso não, velho É, eu sei que não dá Mas vai que alguma hora dá, tá ligado? Ó, é Acho que não tem ninguém na Factor aparentemente mais Vamos rodar o kitinho já que deitou os caras, ó Por aqui não tem também, então Mas na moral, já limpei tudo Daquele jeito Ah, tá ruim Eita, eita, eita Obedecer Eita, ouvi cara aqui? Calma lá Ali, ó, o cara ali Eita, Tãozão, vai Sobe o capa Nossa, velho Nossa, bala cansada que eu dei Cansado você, Tãozão Deitei, deitei Ó, na moral, família Veio dois gelos Eu vou fazer a jogada de malandro agora Porque veio dois gelos E tipo assim, a Factor tem as muretinhas Não, é que é o seguinte, família Muita gente cai na Factor Pegava o Tolkien E ficava camperando e matando quem tava embaixo Já vou fazer Aí a Garena pra evitar esse tipo de coisa Colocou essas muretas grandes Só que a 06 Como a 06 sabe como é que funciona Já pega a Garena pra o lixinha, né, Tãozão? Tu tem gelo? Taca dois gelos Tranquilo, família Ó, você vem Tem que dar aquela puladinha, ó Calma Sim, pronto Aí você vem pra cima do gelo Esse aqui é como dominar completamente a Factor, família Esse é o vídeo de como que domina tudo, ó Pronto E agora nós tá como, Tãozão? Armado Com 105 balas de grosa 5 kills que nós conseguimos Em cima da Factorz já E consegue batucar os caras de baixo Os caras que vier de baixo Eu já tô o quê? Tem a muretinha pra me atrapalhar Não tem mais, Tãozão Caraca, Tãozão Tá tudo domina Fala aí se nós não é mestre aqui Fala aí se nós não é doidão, Tãozão Aí ó, cara aí Aí ó Ah, beleza Aí entrou, véi Você também fica de falação Se você não vê o cara, véi Ué, é porque Eu vi, mas já tinha ido pro canto, né O cara já dava fuga dele, né, Pronto Já tinha ido pro canto, né O problema é que você tem que ficar rodando Não é que nem antigamente Que você podia ir de um lado pro outro Passando por dentro Agora se você passar por dentro Você não consegue mais Tem que ficar rodando E agora eu vou dar aquela rodadinha Vamos ver se aparece alguém por aqui Que o cara não vai entender nada Porque eu vou estar em cima da Factor E tipo, quem normalmente cai nessa muretinha Não tem arma, tá ligado? Mas tem que tomar cuidado, Tãozão Porque às vezes o cara vem galudo E te mata em cima Sim, sim, isso é verdade E aí o capa como é que tá estourado Não, isso é verdade Pô, você estourou o capa do BDC Você não precisava ter estourado o capa do cara Eu nem sabia que o cara tinha capa, parceiro Que você pegou um monte de tiro no peito Só o último foi no capa Estourou o bagulho, velho Eu nem sabia que o cara tinha capa Capinha dois machucado, mano Machucado, mano Que nem quando eu caí no bingolô Nossa, quando eu caí no bingolô Fiquei revoltado, BDC Eu tava armado de SVD E o cara me deu um capudo Sim, sim, sim Então tem que tomar cuidado Que esses caras galudos, velho Sim, sim Mas qual que é a boa que nós faz aí? Os caras normalmente A gente não vai esperar que você tá armado, tá ligado? Porque querendo ou não Se você cai aqui em cima Você, tipo, você não consegue matar ninguém Você não consegue pegar token É, às vezes só seu outro cara caiu do seu lado E você pegou token Então, mas é muito difícil Muito mais difícil Eu quero pensar O cara não tá armado, tem nada Aí você vem lá e dá o famoso 3, né, então Famoso 3 capa Tá ligado, né? Tá ligado que a 06 curte esse estilo ainda Então, vamos ver Vamos ver se brota alguém Que agora tem que dar a sorte de brotar alguém Porque sorte de ter caído no bingolão Alguém que caiu com a 06 teve Até agora deu tudo certo O quê? Caiu em cima do bingolão Teve Matou o cara do bingolão A arma veio Matou os caras de baixo Machucou, beleza Veio gelo ainda Então, aí pegou o gelo do cara Subiu aí Tá dando tudo certo até agora Sim, sim, sim Tudo certo, família Tudo certo Esse vídeo aqui, aprovação 06 Tudo certo Tudo certo Tá tudo tranquilo, mano Tá tudo muito conforto Nossa, tá bonitão hoje com esse cabelo aqui, né? Tomei um banho, família Hoje é sábado, né? Dia de tomar banho Dia de tomar banho É que é bom, né, então Aí você tá maluco, né, velho? Aí ninguém segura esse pioga do capa, né? No dia de tomar banho, né? É, porque é o seguinte, família A água do mundo tá acabando aí Só tô tomando banho no sábado agora, né? Tá ligado, né? Sabadão, você toma banho E espera pro próximo sábado pra tomar Dia do banho, né, Thelso? Todo banho Sim, sim É que gato só toma banho Uma vez por semana, né, Bessy? É pra rir bastante mesmo, família, disso aí Bessy não tomou banho É que o dia do banho dele é só um domingo, ó Não, não O meu banho é só dia 29 de fevereiro É anual, Thelso É anual Ah, então é a cada quatro É, por isso que tem essa camiseta desbotada ainda, família A minha camiseta é desbotada pra gravar, tropa? Ué, a minha camiseta é de dormir, velho A minha camiseta é da C&A de 10 conto preta básica 30, BDC 30, não, quer dizer, é 35 essa que foi 35 conto preta básica, é Mas pelo menos tá tranquila E a do outro aí que tá desbotadona, velho É, fazer o quê, né? É o quê? É o povo, isso aí nem dá pra ver Mas o que é, velho? É, porque é de 2012, né, Thelso? Essa daqui É que eu não cresci mais Caraca, não cresceu mais 2012, velho Sim Não cresceu, ainda tá fraco, né, ó Dá pra fechar aqui o braço, ó Sobra um monte ainda, né, Troll? Eita, apareceu um carinha no drone ali, BDC Apareceu um carinha no drone, doidão Vai pegar ele, vai pegar ele Ah, vai Aqui você pegou o BDC no flagra Só limpando o salão, né, Thelso? Não, é porque ficou meio ruim da rinite, família Só limpando o salão, né, Thelso? Aí o bagulho tá bruto, assim O problema é que eu não posso ir pelo meio Eu tenho que dar a volta em tudo E até lá se pá o cara já foi até embora, né, Manuzica? Aí, ó, cadê o cara agora, mano? Já foi até embora nessas alturas do Chambres, tá ligado? Não tá na guaritinha, não? Não tá na guaritinha? Calma lá, eu vi algum cara aqui na frente? Não, não vi, não Vou ficar por aqui, ó, tá vendo? Que aí eu consigo pegar a cobra, tá ligado, Thelso? Vamos ver aqui, ó, na guaritinha Acho que não é não Ei, Cândido Ah, ó, tá na, ele tava correndo já Ah, já voltou Bulega! Tava na cloaca Que isso, Thelso? Quer quebrar os bagulhos, mano? Tá doido, velho? Oxe, tá agressivo, menino? Mano, agora a sorte de tá aparecendo alguém na Factory Pra nós cutucar a tampa não tá tendo, né, velho? Não, que a bala tá tendo O colete tá tendo O capa tá tendo Não, é assim, ó, é assim, ó Vamos lançar, então, a musiquinha, né? Então, assim, ó Balinha tá ok Capa tá mais ou menos ok Colete tá ok Factory tá ok Brota na Factory pra tomar na cabeça Que bosta, hein, velho? Na moral, essa rapata não fechou o vídeo depois disso Ela é guerreira, velho Tem que ser guerreiro, BDC Ah, foi boa, vai, família Foi boa, vai, foi boa Tem que ser guerreiro Ah, tem que ser São Jorge, BDC? Tem que ser São Jorge? Ah, não, São Jorge é guerreiro matador de dragão, não era? Não sei, hein? Não sei também Ó, fechou fora, BDC Ah, fechou fora, vou ter que dar minha fuga, né, mano? Calma aí, vamos esperar mais um pouquinho Pra ver se alguém brota, tá ligado? Se não, mano, eu queria fazer o vídeo Fechando tudo em cima da Factory E ser em cima do gás, tá ligado? Último safe, último safe Último safe, velho É, mas qual a chance, né, BDC, do último safe? Ah, mas, ué, você fica 5 horas, 7 horas Uma hora você faz, né, do capa? É, tem que jogar 5 horas, 7 horas Só assim mesmo, né, BDC É, tem que lançar aquele estilinho, né, véi? É, só naquele modelo, né, mano? Naquele modelinho, naquele modelinho Vamos pegar umas arminha aí Vamos fazendo a boa, tá ligado? Que agora, né, vai vazar Que a nossa missão Mas a nossa missão na Factory foi concluída, véi Querendo, não foi concluída A gente não conseguiu matar em cima Depois de tacar o gelo Mas todo o resto foi 5 kill aqui dentro, né, Tão? Mulqueta, pegou arma Pegou gelo, né, Zica? Suave na nave É, então foi tranquilão, mano Agora vamos terminar de cutucar Já deixa o like nesse vídeo Se você não deixou Que a 0B na Factory domina bem Domina tudo E se inscreva nesse canal também Ah, já tinha até um gelinho A capinha novo, né? Tem um capinha novo Ninguém brotou na Factory mesmo Ó, os caras deixaram até restaurador Restaurador, tropa Restaurador, mano Normalmente os caras não deixam, tá ligado? Porque os caras veem Já pegam rapidão Já tô agora colete 4 Eita, colete 4 K3 Ô, não morou, família Eu vi um barril aqui, véi Eu vi um barril ambulante, BDC Rasga ele Ô, vou rajar Vou rajar Tá doidão, mano O cara tava de barril Você tá louco, parceiro? Brincando de barril, mano Tá achando que é o Chaves Isso pra entrar dentro do barril, então O cara tá achando que é o Chaves, mano É, você tá achando que é o Eu sou a Dona Florinda Sou a Dona Florinda Sou a Dona Florinda? Por quê? Sim, sim Porque eu sou de skin feminina, né? Ou sou a Pop Você pode ser a Chiquinha, né? A Chiquinha Ó, o nome da menina é Chiquinha, né, véi? Por que Chiquinha? Oxi Tá reclamando o nome da menina O nome dela não é teu, BDC Ah, isso é verdade, né? Aí, ó Nossa Nossa, agora o Kappa foi sofrido, véi Cansado de se BDC, hein? Só amarelo O cara tá atacando um granado que nem bobo, véi Oxi Vem Nossa, puxou pro pé Taca gelo Aí já vem galudão também Família, vou ter que falar BDC é o rei do Kappa amarelo do Flifas Não, essa aqui foi cansada mesmo, família Só que qual que é a jogada de malandro? Deixa eu explicar pra galera Você taca o gelo E o cara acha que você vai se curar Ele já até baixa a guarda Pra você atacar o gelo, tá ligado? Aí é essa hora que você tem que catucar, entendeu, Tão? É, depende Se o cara for galudo do mesmo jeito O cara vai estar sempre atento, né? Atento a você Não, mas a maioria, tá ligado? A maioria vai baixar a guarda Quando você tacar o gelo, entendeu? Vai querer se defender também Eita, tão me dando fuga Vai, velho Vai no fuga Nossa, o cara me estralou, véi Rasgou demais, hein Tu tá maluco, mano Deixa eu rodar minha mamatinha aqui Tranquilo, estragou meu Kappa Correndo ainda De lado ainda Lança aquela paulistinha, beleza Ó, dá dois kits Eita, o cara aqui Ah, mano Gasta no gelo, BDC Tem galudão, véi Tem pistola de cura Tem tudo, não gasta Galudão, família Nossa, tomei fuga, mano Na moral, o cara me ludibriou, tropa O cara me ludibriou